É verdade, malta, fui pedida em casamento, estou noiva, vou casar e, portanto, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Sim, Estou Noiva. Ainda estou estranho dizer isto em voz alta, que vou casar, que estou noiva, é mesmo estranho, ainda não passou sequer uma semana desde o pedido e eu, esta semana, foi assim um turbilhão de emoções, um turbilhão de aventuras, porque eu ao mesmo tempo, sei que estou noiva, mas eu não me sinto noiva, mas eu quero tudo, quero fazer tudo, quero ver tudo, quero já controlar tudo, confesso que estou um bocadinho perdida. Não sei, é tudo muito novo, é uma emoção muito grande e eu partilhei primeiramente esta novidade através do Instagram, portanto, eu quero agradecer a todos pelo carinho que eu recebi, pelas mensagens, pelos comentários, eu não consegui responder individualmente a toda a gente, mas eu li tudo, pelo menos eu quero acreditar que li tudo, realmente foram mesmo milhares e milhares de comentários, portanto, muito obrigada por todo o carinho. Vocês se tornaram o meu momento mais especial, porque sentir tanto carinho é sempre maravilhoso e, apesar de eu saber que tenho uma comunidade super querida e que me quero muito bem, só nos momentos é que nós realmente vemos em número a quantidade de pessoas que estão lá para nós e, pronto, eu era um bocadinho já emocionada no início do vídeo, portanto, quero só dizer obrigada, basicamente. Neste primeiro episódio eu vou falar-vos do pedido de casamento, como é que foi, porque vocês perguntaram muito, eu partilhei algumas fotografias e vocês ficaram mesmo curiosas, então vamos ter todo um storytelling do pedido, eu vou partilhar tudo com vocês e é assim, malta, eu ainda estou meio que nas nuvens com o meu pedido, porque foi, sem dúvida, mais bonito que alguma vez poderia imaginar, eu acho que nós temos sempre tendência a romantizar um bocadinho demasiado o pedido de casamento e foi sempre algo que me deixou sempre a polegar atrás da orelha, sabem, a perceber como é que eu iria ser pedida em casamento, se é que alguma vez iria ser pedida em casamento, então, eu não esperava e, ao mesmo tempo, superou as minhas expectativas, se é que isto faz sentido. Eu acho que neste momento eu não faço muito sentido, porque eu ainda estou meia atrapalhada, meia boba, meia sem jeito, tudo deste pedido, não sei, é como vos digo, é um turbilhão de emoções. Antes de passarmos então ao storytelling do meu pedido de casamento, eu quero vos ter para me seguirem no Instagram, eu sou muito mais ativa pelo Instagram, estou em contato diariamente com vocês e vou partilhando também por lá algumas novidades, como foi o caso do meu pedido de casamento, a malta que me seguia no Instagram soube em primeira mão e subscrevam também o canal para estarem sempre a parte de todos os vídeos, porque apesar de haver algumas novidades que eu partilho no Instagram, outros partilho aqui mais pelos vídeos no YouTube, portanto, subscrevam aqui em baixo para estarem a parte de todos os vídeos e não perderem nada desta série que eu estou tão entusiasmada por partilhar com vocês e espero, obviamente, que vocês também estejam entusiasmados e então, pronto, vamos lá passar ao meu pedido de casamento. Como é que foi o meu pedido de casamento? Eu no verão tinha estado na Herdade do Amarelo e tinha estado a convite da Herdade mesmo e, portanto, estive lá a passar uma noite e nós adorámos a Herdade, é um sítio mesmo muito bonito, muito romântico e sempre que nós falávamos assim de sítios bonitos e quando alguém me pediu opiniões assim para passar um fim de semana romântico, uma escapadela romântica, era sempre o sítio que eu indicava. Então, há cerca de um mês, eu recebi outro e-mail da pessoa responsável e convidaram-me novamente para ir à Herdade e era de domingo para segundo e eles disseram-me logo a data certa e eu, por acaso, achei aquilo muito estranho, mas ao mesmo tempo não achei porque como é um sítio assim mais pequeninho e tem poucos quartos, são só 12 quartos no total, eu achei, ok, esta deve ser a data mais próxima que eles têm disponível e foi a que sugeriram. Então, eu falei com o meu namorado e na altura eu até não estava assim muito inclinada para ir porque como era de domingo para segundo, o meu namorado teria que colocar um dia de férias e nesta altura eu achei que não ia ser muito conveniente, então falei com ele naquela de olha, convidaram-me outra vez para ir à Herdade, mas como é domingo para segunda, se calhar não dá para nós irmos e pronto, não te sintas obrigada a colocar um dia de férias, assim o quê, a sério, não, vamos lá voltar que nós adorámos aquilo, vamos voltar, vai ser ótimo, vai ser uma escapadinha e não sabemos se vamos poder mais para a frente ter outra escapadinha deste género, portanto vamos, vamos aproveitar, vamos mudar um bocadinho de ar e eu fiquei assim toda contente, então mandei um e-mail lá, agradeceria-me o seu convite, a dizer que sim, que teria todo o gosto em voltar e na semana anterior a nós irmos, o meu namorado andava assim um bocadinho mais nervoso, mas eu achei que era qualquer coisa do trabalho ou também por causa, pronto, de toda a situação, não em específico de irmos para a Herdade, mas pronto, pela situação eu também ando um bocadinho mais nervosa isto do Covid mete-nos a todos um bocadinho mais nervosa, então eu desvalorizei completamente, mas uns tempos antes havia uma coisa que me andava a incomodar um bocado e até foi assim um motivo de discussão entre nós, porque é assim, malta, eu não sou nada aquele tipo de pessoa que vê os telefones que anda a ver com quem é que estás a falar e nananana, sempre em cima, não sou assim, eu sou muito tranquila, mas sou tranquila para o bom e para o mal, portanto eu portanto sou tranquila para não querer saber, como para olhar para o telefone se calhar, pronto e há um dia que ele recebe uma notificação de telefone e vira assim o telefone para baixo e aquilo deixa o meu polegar atrás da orelha e eu não disse nada entretanto, mais ou menos na mesma altura ele recebia algumas mensagens e ele fazia-me tipo assim, sabem, para eu não o ver que era uma coisa que ele nunca fazia, eu não olhava muito, mas quando olhava, ele não me virava o telefone às vezes nem é olhar para ver o que é que a pessoa está a fazer, é olhar simplesmente porque o olhar, pronto, olha-se de relance e o olhar passa por ali e eu quando não estava que ele me fazia assim, eu comecei a ver, vi uma vez, vi outra vez, vi outra, até que eu aí eu fui, opá, o que é que se está a passar, o que é que se está a passar, o que é que mandas a esconder o telefone e não sei o que, e não ande, e não ande, e não ande, e não ande, e em portanto, e em portanto, e em portanto, e em portanto mas entretanto eu até pensei, opá, se calhar estou só mais irritadiça por causa desta situação toda, da pandemia e já começo a ver coisas onde elas não existem, já estás um bocado paranoica com a pandemia, não vais ficar paranoica com telefones tipo, não, esquece isso e isso saiu-me da cabeça Entretanto, voltando à data de irmos para a Herdade, nós fomos então no domingo de manhã para a Herdade arrancámos cedinho, fomos almoçar, fomos dar uma voltinha por Vila Nova de Milfonte aquilo é pequenino, mas é muito, muito giro andámos um bocadinho a pé, estivemos um bocadinho na praia portanto, foi muito agradável, assim, o final da manhã, início da tarde e depois fomos para o hotel fazer o check-in Entretanto, nós chegámos ao hotel e estava lá o senhor que estava da outra vez para nos receber, e então ele disse Ah Inês, tudo bem? E o senhor Miguel é o Miguel, não é? E ele, tudo tranquilo, sim tudo bem, então, como é que tens estado? Pronto, aquelas conversas circunstâncias, como é que tens estado aqui as coisas? Está tudo a correr bem? Entretanto, ele disse, vou-vos levar à vossa suite vocês da outra vez ficaram numa suite, agora vão ficar noutra portanto, eu vou-vos mostrar a vossa suite para esta estadia Ele mostrou-nos a suite, a suite era linda, maravilhosa e o meu namorado tinha-me dito, antes de nós irmos, que se calhar nós não íamos ter fome para jantar e portanto, ia tentar pedir, assim, uns queijinhos para o quarto para bebermos com um copo de vinho para se não tivéssemos fome à noite de sair para ir a um restaurante e então, quando eu cheguei à suite, eu perguntei ao senhor, muito simpático falei, por acaso, vocês conseguem trazer-nos, assim, uns queijinhos para nós petiscarmos, porque nós estamos super cheios do almoço provavelmente não vamos querer sair para jantar e ele super acreditou, assim, Inês, ainda não reparou mas nós temos aqui uma tábua de queijos e dois copinhos de vinho para vocês e eu olho para aqui e digo assim, ah, maravilha, ele deu-me o pensamento era mesmo isto, obrigada depois de nos ter mostrado a suite, o senhor estava a sair embora e disse olhem, vocês quiserem, vão ao final do dia dar uma voltinha aqui pela verdade vocês já a conhecem só vai haver ali um evento privado na zona do jacuzzi a partir das 5h30 e a zona do jacuzzi é uma zona exterior que tem água, que tem madeira é um jacuzzi assim suspenso tem a zona das massagens, pronto, é uma zona mais privada está aberta aos hóspedes para quem quiser ir, mas se tiver lá alguém obviamente está fechado então ele disse que a partir das 5h30 mais ou menos ia haver um evento privado e que poderíamos ir até essa hora então nós descansámos um bocadinho no quarto estivemos um bocadinho na varanda, estivemos um bocadinho deitados porque nós estávamos super cheios mal tal de inteiros, come-se muito bem e depois perto das 5h30 eu me anumerar disse para nós íamos dar uma voltinha que estava um pôr do sol bonito eu, ok, claro que sim também me faz bem andar bem há um bocadinho de ar porque estou super cheia ainda e então nós saímos e pronto, íamos dar uma volta e nisto eu vejo a virar para a zona para essa zona privada eu assim, Miguel, não vamos entrar então são quase 5h30 vai haver um evento privado ele, ah não, mas vamos só ver anda só ver e ele abre a porta e eu vejo aquilo tudo lindo cheio de velas um pôr do sol maravilhoso eu assim, ai que lindo Miguel, nós temos mesmo que ir embora nós não podemos estar aqui ele lá é só um bocadinho não são 5h30, vamos só ver e é assim, malta eu sou muito respeitadora nessas coisas então se aquilo era para outras pessoas eu não queria estar ali apesar de aquilo estar lindo e maravilhoso eu só não queria estar ali porque eu não sabia se aquilo era uma surpresa para alguém se era um evento que alguém pagou para aquela hora e eu não queria ser inconveniente ao ponto de estar ali quando alguém a chegasse imagine que era um namorado a fazer uma surpresa ao namorado eu não ia querer estar ali quando ele entrasse com ela então eu só pensava uau, é muito lindo mas nós temos que ir embora entretanto ele disse olha, vamos só até ali à frente ver e já vamos e quando nós estávamos a passar o caminho das velas ele, eu sinto-o a parar e a baixar-se só que é assim, malta o meu namorado quer dizer, o meu noivo ele fazia muito isto sempre que estávamos em algum sítio bonito ele baixava-se ou fingia que estava à procura do anel sabem? ele fazia muito essa brincadeira então ele estava-se a baixar assim Miguel, levanta-te levanta-te, anda lá vamos embora acho que aparecem aqui as pessoas do evento ele só dizia assim é agora e começa a tentar tirar uma coisa de dentro do bolso do casaco e que ele não saía e ele assim eu não estou a conseguir então ele estava ajoelhado se eu tentar tirar qualquer coisa e eu pensei mesmo que ele estava a gozar comigo até que realmente ele tira uma coisa do bolso do casaco e eu vejo a caixa tipo, eu vi a caixa no mão dele e fiquei assim assim Miguel, o que é isso? estás a brincar, certo? ele não e abre tipo a caixa joelho no chão abriu a caixa e eu vi que havia um anel no alto tipo, o meu coração parou tipo, eu acho que o meu coração parou literalmente de bater tipo, eu tive uma descarga de adrenalina tipo, eu só tremia eu achei que ia cair para o lado e eu sozinha mas estás a falar a sério? mas estás a falar a sério? mas estás a falar a sério? e depois comecei a hiperventilar depois comecei a tremer e ele sim, é sério e eu sozinha mas estás a falar a sério? mas estás a falar a sério? mas estás a falar a sério? e ele mas queres? e eu mas estás a falar a sério? eu só conseguia dizer isto, a sério e ele passado um bocado disse assim mas queres ou não? e depois eu acho que simplesmente fiquei calada, em choque tipo, olhar para aquilo a tentar organizar ideias, mas sem o meu cérebro funcionar e só oi-se a dizer ainda não me respondeste e eu tipo, claro, claro que sim é obvio que sim, sim e depois outra vez, mas é sério é sério, malta eu estava completamente à toa zero desconfiada, ele também estava tão nervoso que ele não conseguiu dizer nada, ele disse que tinha um mega discurso preparado, que treinou, mas naquele momento não conseguiu simplesmente dizer nada eu achei muito fofo, malta a sério, eu achei muito fofo ele nem sabia onde é que era para meter o anel, perguntou-me onde é que era para meter o anel e eu tinha a máscara na mão esquerda e tinha um anel aqui, então olha tirei o meu anel e dei-lhe a mão direita já sei que é a esquerda, que supostamente é para se utilizar o anel não evado, mas eu dei a direita porque eu também estava super nervosa e eu não conseguia pensar, malta eu parecia uma totó, não conseguia pensar não conseguia dizer uma frase eu não conseguia parar de tremer e de repente dá-me assim um clique e eu só digo Miguel, nós temos mesmo que sair daqui porque as pessoas de evento privado devem estar mesmo a chegar e ele ficou assim o evento privado somos nós tipo, isto é para ti e aí eu fico outra vez sem reação fiquei assim a olhar para tudo mas estás a falar a sério? mas estás a falar a sério? isto é para mim? estão a perceber? tipo, o nível de lerdice da pessoa então eu só dizia estou a falar a sério? estou a falar a sério? eu fiquei tipo quase a noite toda a perguntar de vez em quando isto é sério? mas é mesmo a sério? isto é mesmo a sério? entretanto, malta como foi tanta emoção tanta emoção tipo, o meu corpo não estava a aguentar mesmo eu comecei-me a sentir assim que ia perder as forças e pedi para ir-me sentar um bocadinho porque ele tinha lá umas pérgolas muito bonitas então fomos-nos sentar ao pé das pérgolas a falar um bocadinho todos contentes e tal muito queridos mas eu precisei mesmo me sentar porque eu não estava a saber lidar com tantas emoções e eu não chorei no momento não chorei, tipo, nada tipo, eu emocionei-me mais tarde mas no momento eu não conseguia eu não conseguia eu estava tão à toa malta, sabem eu não estava de todo preparada não pensava que ia se pedir em casamento e não é que nós nunca tivéssemos falado sobre casar nós falávamos em casar mas não nesta altura e eu até há uns tempos falei sobre anéis de casamento e isso e vocês acharam que eu estava a mandar a dica mas malta, eu não estava porque nós falávamos abertamente sobre isso falávamos de casar um dia não agora não passava mesmo pela cabeça acredito em que se me passasse pela cabeça eu nunca faria piadas sobre isso porque iria ser estranho, não é? fazer uma piada e logo assim ia ficar noiva o que aconteceu? mas eu juro-vos por tudo que é mais sagrado que eu não estava a contar tipo, não era suposto pelo menos na minha cabeça não, não ia acontecer tão cedo mas fiquei super feliz ainda estou assim meia abananada, sabem? de vez em quando eu paro e penso e fico ok, estou noiva e ainda por cima o meu anel ficou um bocadinho largo que é outra coisa que eu quero falar para vocês neste vídeo porque eu recebi muitas questões relativamente ao anel de onde é que ele era como é que é, etc o meu namorado mandou fazer memorizaria mandou fazer nadara na Avenida da Liberdade estou a dizer bem? estou mandou fazer nadara e o anel é em ouro com diamantes e é a coisa mais linda a sério e eu fico tão emocionada quando eu penso nisso porque ele estava para aí desde agosto a fazer isto e ele fez uma coisa que a mim pessoalmente me emocionou muito porque ele construiu este anel ele fez o protótipo deste anel e este anel foi feito para mim ele desenhou este anel tendo em conta aquilo que ele achava que se tocava mais a mim eu achei isso super bonito super romântico ele foi muitas vezes à orizaria para que ficasse tudo perfeito e ele disse-me também que a pessoa que o recebeu que foi impecável que o ajudou muito que o aconselhou muito também e portanto eu acho muito bonito acho muito bonito sentir que tenho algo que foi desenhado para mim nunca pensei nem sabia que isso era possível sinceramente eu não tenho um anel aqui no meu dedo para vos mostrar para grande ver na minha porque o anel ficou um bocadinho grande ele bem que há uns tempos me perguntou se eu sabia qual era o meu tamanho de anel mas eu nem desconfiei eu como estava sempre a falar em que ter um anel que criou um anel bonito assim um anel de compromisso e lá está um anel de compromisso não era um anel de noivado eu achei que ele poderia estar a querer oferecer mas depois passou-me da cabeça porque ele sempre disse ah eu quanto oferecer um anel vai ser um anel de noivado então achei que ele tinha perguntado primeiro a curiosidade e eu disse-lhe que achava que o meu tamanho era um 5 mas também ajustei assim um bocado para o ar confesso e então quando ele foi fazer o anel e pediu no tamanho 5 o senhor disse que 5 era um tamanho muito pequenino que achava muito difícil ser o meu tamanho e aconselhou fazer maior e depois ajustar caso fosse o caso mas ficou muito grande mesmo então o anel vai ser todo ajustado e quando eu referi isto no Instagram eu recebi várias mensagens a dizer ah não deixe que te apertem o anel porque podem saltar os diamantes mas pelo que me explicaram na orizaria o anel vai ser todo desmontado ou seja vão tirar todos os diamantes voltar a fazer e colocar novamente portanto não vai haver esse problema e depois se for preciso um ajuste mínimo também não será relevante mas pronto agora vou ficar uns dias sem o meu anel enquanto ele foi arranjar foi muita pena minha porque sinto-me nua sinto-me nua malta muitas pessoas perguntavam-me se era daquela designer que eu gostava muito não é mas para mim é muito mais bonita eu juro-vos nunca vi uma joia tão bonita na minha vida eu quando ele colocou no dedo eu não conseguia parar de olhar porque era tão lindo eu agora sinto-me um bocado tonta de olhar para o meu dedo vazio mas a verdade é que eu não conseguia parar de olhar porque era a coisa mais bonita e saber que foi ele que desenhou e que mandou fazer o protótipo e que idealizou ainda me deixa ainda me deixa mais emocionada porque realmente ele teve super em conta ao meu gosto é um anel simples mas ao mesmo tempo é um anel muito elegante que eu tenho certeza que vou usar para o resto da minha vida e portanto é mais um ponto a favor do namorado lindo que agora foi promovido a noivo lindo e portanto eu não quero chorar aqui neste vídeo porque pronto e agora voltando um bocadinho àquela história de ele me virar o telefone e coisas assim era porque e agora já sei porque ele estava a falar com a orivezaria e na altura até andava a pedir várias propostas a várias orivezarias e portanto ele tinha tudo isso no telefone e se eu visse alguma coisa obviamente acho que assim eu iria desconfiar não é? não desconfiar de tudo o resto mas acho que se visse um e-mail de uma orivezaria a falar de anéis de noivado eu poderia desconfiar é então ele ficou um bocadinho mais defensivo mas eu agora percebo porquê e acho que também é uma história engraçada eu ao mesmo tempo na altura achei que estava a ser paranoica mas que tinha não sei não tinha achado muita piada então pronto agora agora olhando para trás riu um porco afinal era isto e agora que eu já estou a par de tudo eu acho mesmo querida a forma como ele planeou a cada detalhe como ele perdeu tempo a planear isto sabem e sinto-me muito sortuda por ter tido um momento assim em qualquer lado que ele me pedisse em casamento eu dizia que sim porque não é não é local é o sentimento mas o facto de eu não estar nada à espera acho que tornou tudo tão especial e tão nosso não houve fotografias no momento não houve vídeos é uma coisa nossa é algo que apesar de eu sentir que até gostava de ver como é que foi a nossa reação porque nós teremos dois tontos ali nós os dois a tremer nós os dois completamente à toa cada um pelos seus motivos eu acho que ao mesmo tempo me sinto contente por não ter filmado nem nada porque é um momento nosso e vai ser sempre nosso e apesar de eu contar eu contar às pessoas de eu vos contar a vocês aquele momento é nosso ah estava esquecendo uma coisa como é que eu me esqueci disto o meu namorado o meu noivo esteve todo o tempo feito com a herdade portanto ele foi muito sneaky foi falar com o responsável da herdade falou que queria pedir-me em casamento e se eles me podiam convidar porque seria estranho ele dizer que queria ir lá assim só porque sim e na herdade foram incríveis efetivamente foi um convite deles e portanto muito obrigada à herdade do amarelo por me ter proporcionado o momento mais lindo da minha vida também muito obrigada mesmo e pronto foi assim a herdade convidou-me mas a pedido do meu namorado que pediu também aquelas velinhas e que reservou aquela zona para nós e portanto é assim malta se foi o momento mais bonito da minha vida foi se eu estava à espera não Zé e pronto malta esta a história do meu pedido de casamento espero muito que vocês tenham gostado desta partilha e de conhecer um bocadinho mais por trás daquilo que eu fui mostrando no Instagram e espero não me ter esquecido assim de nada mas eu estou a tentar gravar este vídeo há alguns dias e não consigo portanto eu fui deixando passar até me sentir minimamente preparada para falar porque assim eu começava a falar sobre o assunto e eu chorava então pronto achei que devia deixar passar uns dias ainda não que eu 100% a ficha mas eu acho que me vai cair a ficha quando eu tiver o anel no dedo e quando tiver com toda a gente que me aproxima e pronto aí sim acho que me vai cair mais a ficha neste momento estou só assim num turbilhão de emoções mas pronto malta espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que estejam entusiasmados com esta série tanto como eu estou para partilhar com vocês porque apesar de tudo vocês são um bocado dos meus amigos virtuais e eu não os vejo só como meros subscritores ou seguidores eu sinto que vocês são muito meus amigos quando eu estou mais em baixo às vezes vejo um comentário que muda completamente o meu dia e vocês não imaginam a felicidade que me traz às vezes saber que em dias menos bons vossos vocês veem algo meu ou recebem uma mensagem em mim ou veem um vídeo que vos alegra e portanto isso para mim significa tudo e eu quero continuar a poder ser essa pessoa para vocês tal como vocês são essas pessoas maravilhosas para mim e portanto eu sinto-me muito abençoada e muito surto eu por ter tantas pessoas maravilhosas com quem partilhar estes momentos bons e eu acho que já me alonguei imenso e este vídeo está gigante mas pronto um grande beijinho a todos nós vemos no próximo tchau